Quem aqui acha que é o maior fã da Hannah Montana? Não tô ouvindo, acham que podem ser os maiores fãs da Hannah Montana? Então a gente vai ver, o teste é a próxima música. Espero que saibam a letra, ela se chama Nobody's Perfect. A gente vai ver, o teste é a próxima música. A gente vai ver, o teste é a próxima música. A gente vai ver, o teste é a próxima música. A gente vai ver, o teste é a próxima música. A gente vai ver, o teste é a próxima música. A gente vai ver, o teste é a próxima música. A gente vai ver, o teste é a próxima música. A gente vai ver, o teste é a próxima música. A gente vai ver, o teste é a próxima música. A gente vai ver, o teste é a próxima música. A gente vai ver, o teste é a próxima música. Tchau. 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 Tchau.